Ele não é corno, ele só gosta de um fetiche De ver outro pegando sua mulher Na sua frente ele só assiste Ele não é corno, ele só gosta de um fetiche De ver outro pegando sua mulher Na sua frente ele só assiste Ele filmou beijando a mulher dele Ele filmou na cama com a mulher dele E depois ele divulgar nas redes sociais Ele filmou alisando a mulher dele Ele filmou mexendo na mulher dele E depois ele divulgar nas redes sociais Esse casal ele é feliz demais Alô, pisada de vaqueiro, tamo junto e misturado O diferente chegou, hein Ele não é corno, ele só gosta de um fetiche De ver outro pegando sua mulher